Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Banco do Brasil e hoje vamos dar continuidade à nossa série Como Aprender Matemática. Essa é a parte 4, eu sou o professor Renato Oliveira e nós vamos quebrar tudo agora em cima para o Banco do Brasil. E olha só, antes da gente começar, dois avisos, dois avisos importantes. Primeiro, baixe o material da aula, está aqui embaixo na descrição, e baixa ele, e também inscreva-se no nosso canal. Por que inscreva-se no nosso canal? Porque todo dia tem vídeo novo aqui e você vai estar evoluindo. Além de se inscrever, ative as notificações, é só apertar o sininho. E agora nós vamos começar. Pessoal, nós sempre começamos as questões aqui no método MPP utilizando o método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? Gente, é um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Então vem comigo. Sejam X, Y e Z, três números inteiros. Sabe-se que X é igual ao dobro da soma de Y com 5. Então, X é o dobro da soma de Y com 5. Enquanto Z é igual à soma do dobro de Y com 6. Qual é a diferença entre os valores de X e Z nessa ordem? E você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Jesus, me salva. Vamos lá, devagarzinho. Primeira coisa que ele falou, que X é igual ao dobro da soma de Y com 5. Ou seja, X é o dobro de Y mais 5. Está legal? Enquanto Z é igual à soma do dobro de Y com Z. O dobro de Y com 6. Z é a soma do dobro de Y com 6. Cara, muito cuidado, que muita gente vai ficar noiada aqui. X é igual ao dobro da soma de Y com 5. Ou seja, é o dobro da soma. Agora, o Z é igual à soma do dobro com 6. Ou seja, 2Y mais 6. Tudo bem? Aí ele pergunta qual é a diferença de X e Z. Ele quer saber X menos Z. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma. Você liga. Primeira coisa que você vai fazer é a distributiva aqui. Sem medo de ser feliz. Você vai ter que fazer a distributiva. Fazendo a distributiva, você vai chegar que X é igual a 2Y mais 10. 2 vezes 5, 10. Então, X é igual a 2Y mais 10. Tudo bem? Aí agora, povo lindo, o que você vai fazer? Você vê um monte de letra, fica perdido e não faz o que tem que ser feito. Mas, Renato, o que tem que ser feito? Cara, você não quer X menos Z? Quer ou não quer? Substitui. Quem é X? X é 2Y mais 10. Menos, quem é Z? 2Y mais 6. Só que toma cuidado. Bota aqui entre parênteses. 2Y mais 6, coloca entre parênteses. Por quê? Porque esse menos aqui, galera, ele vai trocar o sinal de geral. Então, vai ficar como? Vai ficar, olha que legal. 2Y mais 10, menos 2Y, menos 6. 2Y menos 2Y dá 0. 10, menos 6. Isso daí dá 4. Acabou. Tá aí. 4. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. 4. Letra B. Zero trauma, né? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. 4. Letra B. Show? Zero trauma aí. Bora para a próxima. Pegou a visão? Tu fica preso. Ah, não sei qual é a letra. Cara, deixa eu ajeitar aqui. Cara, só faz. Só faz que vai, cara. Não fica com medo. Faz. Vamos lá. A figura abaixo ilustra o gráfico que associa o volume de gás consumido pelos domicílios de um município ao valor pago por esse consumo. O valor pago em reais por cada metro cúbico consumido é de... Lembra que cada é a mesma coisa... Deixa eu botar para baixo aqui. Para não trabalhar. Cada é a mesma coisa de 1, né? Ou seja, ele quer 1 metro cúbico. Ah, você... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer, galera? Na maldade, na maldade. Pega a visão. Está aqui a reta, não está? Isso daqui é uma função do primeiro grau. Isso é uma função do primeiro grau. E fica ligado porque isso cai direto. Nessa função do primeiro grau, galera, o que você tem que ficar ligado? Quando ele pedir cada um, você, na real, tem que achar o A dessa função. Você precisa achar o A dessa função. Por que você precisa achar o A dessa função? Porque o A é o que mostra o que vai aumentando. É o preço unitário nessas questões. Então, para achar o A, basta você fechar esse triângulo aqui. Pega a visão. Então, você fecha esse triângulo aqui, tá? E aí, o A vai ser o que está em pé para o que está deitado. Em pé para o deitado. Acabou. Que é a variação do sinal, né? Delta Y sobre delta X, né? A diferença do Y, a diferença do X, dá no mesmo. O que está em pé aqui vai ser 35 menos 14, 21. E o que está deitado aqui vai ser 7 menos 2, 5. De onde veio o 21, Renato? 35 menos 14, 21. De onde veio o 5? 7 menos 2, 5. Beleza? Então, o valor do A vai ser 21 dividido por 5, que dá 4,2. Acabou. Está aí a resposta. Essa é a minha resposta. Qual é o meu gabarito? Letra D. Acabou. Caramba, Renato. É só fazer isso? É. Sempre assim, Renato? Só toda vez. Beleza? Pode fazer. Ser feliz que vai dar certo. Show de bola. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Agora vai. Zero trauma. Bora para o próximo. Opa! Questão legal. A probabilidade. Vem comigo. Vamos lá. Dois dados comuns ou honestos foram lançados simultaneamente. Sabe-se que a diferença entre o maior resultado e o menor é igual a 1. Qual é a probabilidade de que a soma dos resultados seja igual a 7? Ele quer a probabilidade da soma ser igual a 7. Ai, meu Deus. Primeira coisa. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Só que essa questão tem um porém aqui para a gente. Por que tem um porém? Porque ele falou que a diferença do maior e do menor é igual a 1. Então, eu tenho que ver no dado qual o total de casos possíveis. Onde a diferença do maior pelo menor é 1. Aí eu vou começar na humildade aqui. Começar aqui comigo. Vem comigo. 1 e 2. 2 e 1. Para a diferença entre o maior e o menor ser 1, eles têm que ser consecutivos. Aí eu começo. 1 e 2. 2 e 1. Pegou a visão? Então, depois eu venho aqui. 2 e 3. 3 e 2. Não vou fazer 2 e 1 de novo. Por quê? Porque eu já fiz. Depois do 2 vem 3. 3 e 4 sempre indo para frente. 4 e 3. Correto ou não? 3 e 4. 4 e 3. Porque 3 e 2 já foi anteriormente. Entendeu? Sempre pega os consecutivos. Lembrando que os números no dado são 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu peguei 1 e 2. Depois eu peguei 2 e 3. Depois 3 e 4. Agora eu vou pegar 4 e 5. Show de bola. Tudo lindo. 4 e 5. 5 e 4. A diferença é 1. Pegou a visão? E agora eu vou pegar 5 e 6. Olha que lindo. 5 e 6. 6 e 5. Por quê? A diferença entre o maior e o menor tem que ser 1. Então, tem esses todos. Ou seja, qual é o total de casos que eu tenho? 10. Ele quer a probabilidade da soma ser igual a 7. Ou seja, desses casos aqui, ele quer a probabilidade da soma ser igual a 7. Dentro desses casos aqui. Então, é o quê? É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Soma 7. Quantos tem soma 7? Apenas 2. Num total de 10 que está ali. Show de bola? Acabou. É só isso. Zero trauma. Agora, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Isso daí vai dar 1 quinto. Zero trauma. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória na letra C. 1 quinto. Show de bola, show de bola, show de bola. Zero trauma total. Muito bom. Pegou a visão? Os números são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai para frente. 1 e 2, 2 e 1. Porque a diferença do maior e do menor tem que ser 1. 2 e 3, 3 e 2. 3 e 4, 4 e 3. 4 e 5, 5 e 4. 5 e 6, 6 e 5. Acabou. 1 quinto. Zero trauma. Maravilha? Bora para o próximo. Vamos lá. Então, vamos embora. Se bora que bora. Certo chocolate era vendido em embalagens de 150 gramas. A empresa mudou a embalagem e passou a vendê-la com apenas 120 gramas de chocolate. Qual foi a redução percentual na quantidade de chocolate? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Você tem o início e o final, correto? Vou botar aqui o início e o final que você tem. No início, era vendido em embalagens de 150 gramas. Então, o início era 150. Já no final, a embalagem passou a ser 120 gramas, correto? O que a questão quer na real? Qual é a redução percentual? Ele quer a redução. Mas a redução em gramas, você já consegue achar, olha só. A redução em gramas foi 150 menos 120. Olha que lindo. A redução em gramas foi 30. E aí, porcentagem, a gente sabe que é para fazer o quê? Montar a regra de 3. Vamos montar a regra de 3 aí. Vem comigo. O total, galera. O total é 150. Isso vai estar para 100%. E a redução, que foi 30, vai estar para x%. Zero trauma, né? Agora, eu multiplico cruzado, por favor. Pega a visão. Se tiver um zero em cima e um zero embaixo, pode cancelar, tá? Aí, vai ficar 15x igual a 3 vezes 100, que é 300. Daí, x é 300 divididos por 15, que dá 20. Acabou. Então, quanto daí, galera? 20%. Tá aí a minha resposta. Gabarito, letra A. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Bem legal, né? Questão maneira. Te matou aí, bem tranquilo, para não deixar o inimigo hoje, né? E se você seguir, galera, tudo que eu estou te mostrando vai acontecer com você, a mesma coisa que aconteceu com a Fabiana. Olha que legal a história dela. Gostaria, antes, de qualquer coisa, agradecer à família MPP por toda a ajuda que tem me dado na minha caminhada rumo à provação. Conheci o método MPP desde 2013, quando estava nascendo, começando esse canal maravilhoso. Tio Renato sempre muito atencioso e respondendo tudo de pronto e Marcão com sua contribuição. O que antes era temido e até zerava nos concursos, agora eu gosto, pois aprendi a fazer. O impossível é possível. Muito obrigada de coração e vamos rumo à posse. Abraços, Fabiana Abreu. Na real, ela me conheceu no presencial, porque o canal começou em 2014. Me conheceu no presencial e depois começou no canal. Mas data, eu sou bom com data, com essas datas assim. Eu sou bom porque eu tenho tudo anotado. Mas é isso. Está vendo a evolução dela? E é isso, cara. Se você continuar, as coisas vão acontecer. E você tem que entender onde você está na sua jornada com a gente. Está bom? Sua jornada. Tem as aulas do YouTube. A jornada é essa. Tem as aulas do YouTube. As aulas do YouTube. Tem as aulas do bebê. As aulas específicas do bebê de resolução de questões. Que é o que? Um treinamento específico. E tem o nosso curso. Você, nesse momento que está acompanhando as aulas do bebê, você está aqui. Nesse caminho. Qual é o seu próximo passo? Vir para o curso. Que aí a mágica acontece. Você evolui. Tudo isso que a gente te mostra tem passo a passo no curso. Aí só depende de você. Está aqui. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. Veja uma aula do curso. Veja os bônus que nós preparamos. Veja também os casos de sucesso. E eu estou te aguardando para você evoluir. Indo para o próximo nível. Porque você já veio no primeiro nível. As aulas do YouTube geral. Matemática básica. Todas as aulas. Agora você já evoluiu nesse caminho. Já está nas aulas do bebê. Agora o próximo nível é você ir para o curso. Que aí é o topo. Aí você. A mágica acontece. Beleza? Então te aguardando. Nas aulas do curso. Beleza? E aqui. Nossas redes sociais estão aqui. A minha está aqui. E a do Matemática para passar. Segue a gente no Instagram. Porque toda quarta. As oito e dois. Tem live no Instagram. Toda quarta. Toda quarta. Oito e dois. Tem live no Instagram. E a live é sem gravação. Sem replay. Beleza? E a nossa mensagem. Não importa o quão devagar você vá. Opa. Não importa o quão devagar você vá. Desde que você não pare. Galera. Se você não parar. Não importa. O lance é não parar. Ah. O concurso do Banco do Brasil. Gente. Faz a tua parte. Estuda. Faz a tua parte. Estuda. Que o resto acontece. Beleza? Muito obrigado a todos. Te vejo nas aulas do curso. E semana que vem voltamos. Valeu galera. Um abraço. Até a próxima.